. . . . . . Agora, você tem que ver a barulha, o braço aberto e a barulha. Maninha, cuidado aí. As pernas estão direitos. Quem vê seu vídeo aí, já tinha tirando foto. Vem, corrija. Aqui, vocês dois que estão tentando. Tenta lá do lado dela. Tá um fotão daqui. Quando eu for comprar esse aqui, depois que o pai me ofereceu. Eu acho que...